Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Letícia do canal da Leti, estamos aqui jogando. Hoje vamos jogar com essa megalânia super... Eita! É ver o Carnotaurus me atacar aqui! Ai, corre, corre, corre! Ai meu Deus, soltando o poder! Eu preciso me defender! Ai não, não, Denonixus também! O que que está acontecendo aqui? Ai meu Deus, socorro, socorro! Eu não posso deixar! Eu estou soltando um poder, um envenenamento para poder acabar com eles automaticamente. Quando eles me atacam, eu solto um poder. Aê! Ai, consegui! Consegui matar o Denonixus! Ai, não, não, não! Poxa! Ai, sai daqui, seu Carnotaurus! Me deixa em paz! Eu estava fazendo a intro do meu vídeo, Carnotaurus, vem me atacar! Caraca, você é demais, viu? Agora você vai morrer só porque você me interrompeu. Ai, sai! Eu não posso me atrasar! Eu tenho um encontro com uma parceira minha! E preciso levar alimentos para ela também! Mas para isso, eu preciso ser rápido e ágil, mas está difícil! Venha, seu Carnotaurus! É de frente mesmo que eu quero lhe acabar com você! Isso! Vai! Ah, você é muito ousado! Você sai atacando as criaturas sem saber os poderes dela contra você! Você está achando que você vai conseguir? Isso! Estou conseguindo acabar com ele! Pois eu sou muito forte! Eu sou a Megalânia lendária! E aqui nessa floresta, eu posso derrotar qualquer criatura! Mas assim, não qualquer criatura! Eu tenho que ter cuidado, pois eu não consigo derrotar todas as criaturas! Eu sou fraca com os Giganotossauros, fraca com o Tiranossauro Rex, mas mesmo assim, se for possível, eu irei enfrentá-lo! Como eu estava dizendo, eu sou a Megalânia especial aqui da floresta! E estou indo ao encontro da minha futura parceira, pois eu preciso levar alimentos para ela! Vamos ver, ela está pouco distante de mim e eu preciso percorrer vários percursos para chegar até ela! E ela falou que está com muita fome! Para isso, vou levar alimentos! Então, vamos caçar! A nossa missão hoje é chegar, antes que anoiteça, ao encontro da minha parceira! Então, vamos lá! Eu quero caçar só criaturas carnívoras, pois os herbívoros, ela disse que não quer, que só quer os carnívoros! Então, vamos lá! Aqui é bem grande! Aqui também habita várias criaturas, tanto herbívoros quanto carnívoros! Então, vamos lá! Enquanto isso, alimentos aqui tem bastante! Só precisamos caminhar... Olha! Eita, eita! Dei no nicho! E eles estão bem bravos ali, cara! Está atacando um tatu ali! E, pelo visto, tem vários aqui! Pois bem aqui próximo tem um ninho dos denonichos! Eu acho que tem dois ninhos de denonichos! E aqui é praticamente o território deles! Então, eu tenho que ter bastante cuidado! Os herbívoros aqui que sofrem bastante nas mãos desses denonichos! Ai, ai! É! Vai ser o jeito eu ser... Eita, ele está vindo na minha direção! Eu preciso ser bem inteligente! Porque esses denonichos são bastante inteligentes! Coitado dos herbívoros que sobram... Ai! Eu vi eles correndo! Ai, não, 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 não! Meu Deus do céu! Eles me viram! Ah, não, 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 não! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, ainda bem que eu consegui despistar eles! Caraca! Não, não, não! Mas eles ainda estão bem perto de mim! Nossa! Eles são bem inteligentes! Meu Deus do céu! Deixa eu ver... Não, aqui é muito alto para eu pular! Eu vou continuar a caminhar por aqui! Eita! Coitado do Parasaurolofus! Está sofrendo ali na mão dos denonichos! Mas, na verdade, eu consegui derrotar os denonichos! Então, eu vou enfrentar! Até porque a carne dos denonichos é gostosa! Mas eles são bastante inteligentes! Então, eu vou dar um jeito de pegar eles aqui por trás! Eita, eita, eita! Eles estão bem bravos e famintos! Está atacando tudo que vem pela frente! Olhem! E agora eu vou ficar bem escondidinho aqui, olha! Bem escondidinho aqui! Eita, 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 eita! Corre, corre, corre! Ai, meu Deus! Ai, eles estão... Eu vou... Um, dois, três... É bem! Eita! Ele chamou! Ele chamou o amigo dele para vir! Nem adianta, seu... Ai, seus denonichos malditos! Eu vou acabar com vocês! Vocês se acham... Ai, ele está machucando! Vou soltar o meu poder aqui para você! Ai, socorro, socorro! Eu acho que eu acabei fazendo algo de errado! Não era para eu ter... Ai, não precisa atacar eles de frente! Isso, consegui acabar com um... Eu tenho que bater neles de frente, pois eles me atacarem de costas e eu acabo ficando frágil e indefeso! Nossa! Meu Deus do céu! Me machuquei! Estou sangrando muito! Mas será que eu vou conseguir chegar a tempo ao encontro da minha parceira? Eu espero que sim! Meu Deus do céu! Ela está me esperando ansiosamente e eu preciso caçar mais alimentos para ela! Então vamos lá! Temos que... Eu tenho que ser bastante rápida! A megalânia, ela é bastante rápida, pois ela é um largatão muito grande! Enfim, como eu sou um lendário, eu sou bem rápido, ágil e inteligente também! Espera aí! E aqui? Se eu pular aqui, será que... Não, aqui é o ninho dos denonichos! Eu não quero me arriscar! Ai, meu Deus! Calma, 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 calma! Não, não, não! Quase que eu caio! Meu Deus do céu! Ia ser uma morte muito feia! Terrível! Ia ser considerado suicídio! Já pensou, pessoal? Isso não pode acontecer! Olha! O Ulta Raptor aqui na minha frente! Eu acho que a minha futura parceira vai gostar da carne do Ulta Raptor! É! Estou achando que eu... Eu vou caçar ele! Eu vou caçar ele! É bom que eu levo carcaças variadas para ela se alimentar! Eu vi ele aqui atrás! Deixa eu ver se ele está por aqui ainda! Ai, meu Deus! Eu sou muito grande! Ai, não, 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 não! Espera aí! Cadê? Cadê? Eu não acredito, cara! É o que eu estou vendo mesmo? O... Estego conseguiu acabar com o Ulta Raptor! E ainda deixou a carcaça dele aqui para mim! Muito obrigada, Estego! Eu queria ter lutado com ele, né? Mas tudo bem! Você me ajudou bastante em deixar a carcaça do Ulta Raptor ali para mim! É, vamos continuar! Temos que passar por muitos lugares! Eu espero que eu não encontre criaturas grandes! Eu sou um lendário! Mas também não sou o suficiente forte para enfrentar criaturas grandes! É, vamos continuar aqui! Eita! O que é aquilo ali na frente? Estou vendo uma briga! Denonixos! Olha! Os Denonixos gostam de tomar conta aqui! Eita! Olha! Aqui embaixo é o ninho dos Denonixos! Por isso que eles estão ali! Olhem! Ai, meu Deus! Corre! Volta! 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 Olhem, pessoal! Consegui caminhar bastante até aqui! E a minha parceira está logo ali atrás daquelas pedras! Cacei bastante! Cacei alimentos o suficiente! E eu creio que ela vai ficar feliz! Prestem bem atenção! Eu nunca vi a minha parceira! E vou conhecê-la agora mesmo! Estou muito ansioso! Vamos, vamos, vamos! Oi, parceira! Ai, meu Deus! Foi uma armadilha! Eu não acredito! Ai, não, 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 socorro! Ai, socorro, socorro! Alguém me ajuda! Eu vou morrer! Foi uma armadilha! Não foi nada de parceira nenhuma! Eu não acredito! Ai, socorro, socorro! Não foi parceira nenhuma! Foi uma armadilha! Como eu pude cair nessa armadilha? Saia daqui, seus Marionixos malditos! Ai, não acredito, cara! Eu não acredito que eu pude... Como é que eu pude cair nessa armadilha? Não, não, não! Ai, socorro, socorro! Alguém me ajuda! Ai, meu Deus! E agora? Como eu pude cair nessa armadilha? Eu fui um bobo, um burro! Ai, não era parceira nenhuma! Foi uma terrível armadilha! Socorro! Alguém pode me ajudar aqui! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu não vou conseguir acabar com esses Marionixos! Eles são muito fortes! Socorro! Alguém me ajuda! Ai, meu Deus! E agora? Corre, 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 corre! Ai, não, 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 não! Ai, meu Deus! E agora o que eu vou fazer? Eu não sei! Eu não tenho saída! Eu preciso enfrentá-los de qualquer forma! Eu preciso acabar com eles de qualquer jeito! Socorro! Ai, não! Meu Deus do céu! Eu não sou forte o suficiente para poder acabar com esses Marionixos! Ai, me deixem em paz, seus Marionixos! Socorro! Alguém me ajuda! Eu não vou conseguir! Eu não vou conseguir acabar com eles! Eu preciso fugir daqui! Foi uma armadilha! Foi uma armadilha! Não tem parceira nenhuma! Socorro! Alguém me ajuda! Você foi um bobo em cair na armadilha! Você estava pensando que teria uma Megalanha Femme aqui lhe esperando? Você é um bobo mesmo! Vamos acabar com você! Ai, socorro! Eu vou morrer! Ai, meu Deus do céu! Eu nunca vou conseguir derrotar esses Marionixos que fizeram cair nessa armadilha! Eu preciso de uma ajuda! Nem se eu tivesse algum amigo aqui para me ajudar! Mas eu não irei desistir! Eu vou continuar! Vou continuar batendo neles até eles morrerem! Nossa, por que eles fizeram isso comigo? Ai, saem daqui, seus Marionixos malditos! Ai, vocês estão me machucando! Ah, não! Eu estava tão ansioso pensando que tinha uma parceira aqui para mim! Eu achava que eu ia ser feliz! Mas vocês só querem me caçar! Ah, não! Eu vou acabar com você! Você já está ficando ferido! Vocês são muito fortes! Mas eu sou uma lendária! E sei que sou dez vezes mais forte que vocês também! Ai, isso! Vai, vai, vai! Eu não posso dar as costas para o inimigo! Não, não! Ai, socorro! São quatro Marionixos! Eu não posso deixar isso assim! Ai, esses dois não me deixam em paz! Eles estão ficando feridos! Isso! Isso! Olha lá! Eles estão ficando bastante feridos! Não vou desistir! Isso! Vai! Continua, continua! Ai, meu Deus! Socorro! Eu não posso cair do barranco, não! Eu vou cair! Socorro! Ai, deixa eles caírem! Vai, vai, vai! Caem! Ah, caíram! Meu Deus do céu! Eita! Ai! Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Ai! Consegui! Eles estão lá embaixo, cara! Mas eu poderia derrotar eles, né? Pois eles estavam... Ai, não! Caí, cara! Que vacilo foi esse? Ai, não, não, não! Corre, corre! Ah, não! Ai, que droga, velho! Como foi que eu caí? Eu caí do pinhasco do nada! Estou... Ai, meu Deus! Que raiva! Vacilei feio agora, mas consegui derrotar eles! Poxa, cara! Poxa, caiu uma armadilha! Ah, vou aproveitar que o outro está lá em cima e vou fugir daqui! Corre, corre! É, agora é minha oportunidade de fugir daqui! Nossa, velho! Agora eu não tenho parceiro, parceira mesmo! É, nunca mais eu vou cair em uma armadilha dessa! Olha aí, pessoal! Um conselho daqui da Megalânia lendária! Nunca caia em uma armadilha dessa! Pois eu fui um burro! Eita! Olha o Ultra Raptor Robô! Não, vou chegar mais perto só pra... Meu Deus! Ai! Não, 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 não! Ah, não, Ultra Raptor Robô! Ai, pessoal! Esse Ultra Raptor Robô me machucou! Não estou conseguindo me mexer! Mas espero que vocês tenham gostado dessa gameplay! Já se inscreva no canal e ativem o sininho para me ajudar a chegar aos 50 mil inscritos! Então, espero que tenham gostado da gameplay! Até as próximas e beijos!